Aê, meu irmão café Aê, meu irmão café Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé Olha nós, aê, meu irmão café Marcha! Solta o bicho! Presidente T, a formiga é você! Tá certo sim! Amigo, tem amor e tradição Basta no peito e diz Canta, canta, império na tijuca Ventos de doce trouxeram pra cá Fé que guiou o destino de tantos Africamos destinados à saudade Sol e chuva, a tristeza como pá Negro tá cansado, negro tem que trabalhar O ouro negro em raiz a escrava lida Que faz o áureo poder deixar o breu A boa música balçava em poesia Enquanto o eba no sangue escorreu Tem batuque, jogo, capoeira Na bandiga da bombó Peixeira No terreiro firma o ponto Tira dos meus orixás Força da fé que dobra o carma atrás Tem batuque, jogo, capoeira Na bandiga da bombó Peixeira No terreiro firma o ponto Tira dos meus orixás Força da fé que dobra o carma atrás Ah, passou o tempo, o vale se transformou A imigrante mágica misturou Fez reina ser a esperança dessa gente Mãos carejadas fazendo arte E um aroma de enlouquice Unice a folclórica verdade Tanta gente veio conhecer A luz Que roda de alma A cruz Peço pra me guiar Se hoje é agronegócio que traz o progresso O povo agradece e vem cantar Desce o morro da formiga Eu me peço pra te julgar Vai a luta Traz o ar e o café Negritude de valor No lindo roçamento de amor Desce o morro da formiga Eu me peço pra te julgar Vai a luta Traz o ar e o café Negritude de valor No lindo roçamento de amor Simbora, tio! Pelo de todos trouxeram pra cá Fé que guiou o destino de tantos Africanos destinados à saudade Sol e chuva, a tristeza como par Negro tá cansado, negro tem que trabalhar Negro tá cansado, negro tem que trabalhar O ouro negro em raiz da escrava lida E faz do auro poder deixar o meu A boa música vão saber poesia Enquanto eva no sangue e escorreira Tem batuque e joga o capoeira Na mandiga da vovó Pesadeira No terreiro firma o ponto Tirando os meus orixás Força da fé que dobra o capataz Tem batuque e joga o capoeira Na mandiga da vovó Pesadeira No terreiro firma o ponto Tirando os meus orixás Força da fé que dobra o capataz Ah, passou o tempo, o vale se transformou A imigrante mágica misturou Fez renascer a esperança dessa gente E a verdade é que você adorou E o aroma de enlouquecer Mude-se a folclórica verdade Tanta gente veio conhecer A luz que protege a alma A luz Peço pra me guiar Se hoje é rápido o negócio que traz o progresso O povo agradece, vem cantar Deve no fundo da briga Meu invento da chichuca Vai a luta Traz no vale do café Negritude de valor No lindo No lindo Rosário de amor Desce o novo da folclórica Meu invento da chichuca Vai a luta Vai a luta Traz no vale do café Negritude de valor No lindo No lindo Rosário de amor Vindo Dentro de todos trouxeram pra cá E é que guiou o destino titã Cantos Apejúnior Sol e chuva Tristeza com o bar Nego tá cansado Nego tem que trabalhar Nego tá cansado Nego tem que trabalhar Nego negro O coro negro E faz a escrava lida E faz o auro poder Deixar o meu A boa música Valsá E poesia Enquanto Eva no sangue escorreu Tem batuque Tem batuque, jogo e capoeira Na montiga da mamãe Penseiteira No terreiro firme o ponto Gira dos meus orixás Forçada até que dobra o capataz Tem batuque, jogo e capoeira Alô sinfone imperial Penseiteira Tira dos meus orixás Tira dos meus orixás Forçada até que dobra o capataz Passou o tempo O vale se transformou A imigrante mágica misturou Vem renascer a esperança dessa gente Mãos galejadas fazendo arte E o aroma de enlouquecer Minhas paradas Unice a folclore da verdade Tanta gente veio conhecer A luz E protege a alma A cruz Peço pra me guiar Se hoje é errado O negócio que traz o progresso O povo O povo Atece bem cantar Peço o povo da comida Repressa de julgar Vai a luta Peço o banho do café Tem virtude de valor Unido Rosário de amor Peço o povo da comida Repressa de julgar Vai a luta Peço o banho do café Tem virtude de valor Unido Unido Rosário de amor É muita habilidade, meu povo